Oi, meninas e meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi, gente! Eu tô sentindo aqui que a minha mãe tá muito animada a fazer isso aqui lá, tá? Nossa, eu fiquei o dia todo falando Carol, vamos gravar esse vídeo, vamos gravar esse vídeo, porque... E eu também tô muito animada a gravar esse vídeo, que é Fazendo Slime de Olhos Vendados. O que será que vai dar quando eu fiz... Você já fez olhos vendados? Fiz no canal da Manu. Ah, tá. Quando eu fiz, eu fiz uma bagunça, taquei cola na mesa, glitter... Meu Deus, ah, não. Mas hoje eu tô mais concentrada, não vou tentar não roubar nada. Ah, bem, espero. E assim, eu quero muito pegar o corante rosa. O corante rosa tá aqui, tá. Eu quero pegar esse aqui, o roxo. Então, se você é novo no canal, a gente se inscreva. E também a gente vai deixando o like pra gente começar o vídeo. E é tipo, eu não tenho ainda a notificação. Então, vamos esperar. Se inscreveu! E lembrando, gente, se você ainda não me segue lá no Instagram, que é Diário da Carol 05, vai lá, me segue lá, curte as fotos. E o meu também. Ah, que é... Ellen Teixeira, não. Ellen Teixeira OFC. Gente, me segue lá, porque eu tô sempre postando o nosso dia a dia, fotinhos minhas com a Carol. Eu também. Tô quase chegando a 100 mil seguidores. Só tá faltando você. E nós temos aqui, olhinhos, e também temos aqui pra poder despistar a gente. Os ativadores, que é um pra mim e um pra minha mãe. Cola, né, que é o mais importante pra fazer o nosso slime. Esfuma de barbear. Hidratante. Hidratante. Corante. Temos roxo, azul, rosa, amarelo e preto. Várias cores. E glitter. Várias cores de glitter aqui, meu Deus. Tem muito glitter. E também temos estrela. Brilho que não vai faltar nesse slime, né? Isso aí. Então, já colocamos aqui, bem misturado. Posso pegar? Espera aí, eu vou fechar aqui. Um, dois, três e... Já! Começou! Primeira coisa, eu vou pegar a cola. Eu já peguei o corante, vou pegar glitter. Cadê a cola? Sai! Peguei a cola. Poxa. Peguei já com o corante, eu acho que é um glitter. Ou talvez eu peguei dois glitter. Eu vou pegar a cola. Cadê a cola? Aqui. A cola tá comigo. Cadê? Eu não vou economizar. Gente, agora... Eu tô colocando a cola, hein? Eu quero um corante. Será que eu tô colocando certo? Ai, meu olho. Não, isso aqui não é corante. Isso aqui é corante, gente. Eu quero mais dente e eu quero que a minha moeda fique bem grande. Um slime bem grande, ó. Eu já tô sujando a minha mão toda. Eu vou colocar o corante. Gente, é muito difícil! Eu acho que deu. Será que eu coloquei corante? Peraí, eu preciso tampar. Mãe, eu acho que eu coloquei corante demais, não sei. Eu também tô achando. Vou na fé. Não, cara, isso. Espera aí. Já comecei a misturar. Você vai colocar mais um corante? Não, eu vou pegar o glitter. Ah, tá. Acho que eu quero esse. Ai, gente, que cor será essa? Que medo! Ai. Tá. Mãe, será que cor que a gente pegou? Não sei, Carol. Não faço ideia! Gente, que difícil! Você queria que cor mesmo? Ai, eu queria ver! Tô tão nervoso! Tô tão nervoso que você tá balançando o negócio sem ver? Demais! Você queria que cor mesmo? Ai, eu queria rosa e roxo. Eu queria o roxo. Eu já coloquei glitter. Agora... Ai, Deus! Será que tem uma cor nada a ver? Imagina! Um verde... Não, a gente pega um corante rosa e um negócio verde. Ai, esse aqui é hidratante. Vou botar um pouquinho de hidratante. Ai, eu não vou colocar hidratante não. Acho que não tá saindo. Ai, eu não sei se ele mexeu. Parece que não tá saindo. Ai, mãe! Você tá com em mim! Sério? Aqui, ó. Ai! Não, Carol, não conversa. É hidratante, é hidratante. Ah, meu. Gente, não tá saindo. Produção, estamos indo bem? Estamos. Quem tá mais suja até agora? Só banho. Você tá suja? Eu não tô suja, não. Só não tá suja. Ah, tá. Eu tô tudo limpinho aqui. Acho que vou pegar um pouquinho de espuma de barra de ar. Eu quero mais cola. Tô sentindo que tá pouco. Eu voltei. Mãe! Como é que você tá fazendo? Você tá fazendo uma meleca, tua mãe? Você tá com espuma esvaga em mim. Em você? Uhum. Ah, olha aqui. Vou aqui. Peraí. Nossa, que cheiro. Ah, o bico tá pra cá, peraí. Ah, meu Deus. Peraí. Deixa eu tirar daqui. Cadê? Agora eu quero espuma de barra de ar. Onde colocou? Na sua frente, peraí. Ai, que difícil. Onde tá o bico? Eu quero bastante. Quanto? Bastante. Eu quero exagerar. Sai! Ai, meu Deus. Ai, que nervoso, gente. Tô tenta pra ver. Agora, ativador, né? Não mais. Gente, cadê o ativador? Eu voltei. Quero mais tudo. Para, Carol. Você não para de botar isso aí. Peraí, ativador. Só lá no direito, Carol. Moço, lá no direito. Aqui, achei. Esse é da Carol. Ha, ha. O pó parado. Ah, essa não direito. Essa não. Aí, peraí. Ah, eu tô sentindo o meu que tá evoluindo. Ah, e agora. A quantidade, Carol. Ai. Cadê o pó parado? Eu sinto que o meu que tá evoluindo. Ai, gente. Peraí. Eu tenho que sentir ele caindo. Cadê o meu ativador? Ah, eu sinto que eu tô fazendo uma bem grande. Eu vou sentir assim a quantidade. Eu acho que tá. Ai, esse canudinho não dói? Hum. Ai, eu vou comprar mais. Eu vou sentir assim normal. Ah, eu acho que tá ficando. Tá ficando pesada. Bastante, aham. Nossa. Olha, gente. Como tá ficando. E aí? Posso colocar duas cores de glitter? Pode. Então, vou colocar também. Isso. Ai, você tá me sujando. Tá difícil de abrir. Ixi, o meu não vai abrir, não. Acabou. Acho que acabou esse. Pode ter acabado. Acabou. Pode pegar outro. Meu tá bonito, produção. Esse tem. Tá. Tem mais bonito do que a sua mãe. Ah, para. Olha aqui. Agora esse aqui vai ficar bonito. Qual o que? Bom, não devolve o negocinho, não. Não, pode você usar todo. Não devolve o que eu faço. Ah, tá aqui, tá aqui. O da Carol tá mais bonito? Tá. Ah, por quê? Porque eu sei fazer a história melhor. Ai, que coisa será que é? Eu vou partir pra mão. Eu não sei se eu parto pra mão. Eu tô sentindo a consistência dele. Por quê? Com canudo? Ah, acho que eu vou usar mais um pouquinho de... Não, é pra misturar com a mão mesmo. Porque com canudo eu não sinto a textura dele. Com a mão eu sinto quando ele tiver com a mão. É, eu já peguei com a mão. Também já. Agora eu vou mexer. Nossa, que nervoso! Nervoso? A gente não sabe. É isso? Ele vai soltar da mão, gente. Qual será que tá mais bonita? Ai, eu tô sentindo que é o meu. Ih, eu tô sentindo o meu. Tem muita coisa. Eu acho que eu peguei a estrela. Ah. Ah, eu tô sentindo as estrelinhas. Eu também tô sentindo a coisa que eu não deu. Para. Eu não peguei a estrelinha. Eu acho que eu peguei. Eu tô sentindo. Pra você, ela pegou a estrelinha? Não vi. Ela tá pegando a consistência. Tá pegando a consistência agora. Tem que saber. Olha aonde. Não posso olhar. Olha com a mão. Cadê? Não dá, mas vai colar. Você vai botar o panelo na sua... Ah, faz uma mistura. O tubo de cola não tá na nossa frente, não? Não, tá do lado da Karola, deixa aqui. Ai, gente. Karola, passa o tubo de cola, sua mãe. Não, eu não quero. Eu só tô querendo saber onde ele tá. Hum, nossa. Olha, a minha tá ficando muito boa. Ah, a minha não tá não. A minha tem estrelinha. Tô sentindo. Ela dá umas espetadinhas na mão. Oh, oh. Foi, eu não fui? Foi. Gente, que pô será que tá isso? A minha tá caminhando. Ai, eu tenho muito medo do glitter. Olha, Karol. Ah, ah, ah. Muito engraçado. Vou dar aquela com a maior. Tá maior? Tá maior? Não, 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 não. Não, peraí, não. Sai, sai, sai. Não. Ah, Karol, queria grande. Quem mudou? E se eu botar cola aqui, funciona? Não, vai estragar. Estraga, sério? Vai, vai ficar péssimo. Mentira. Vou botar cola. Sai, sai. Ah, achei que a cola vou jogar no chão. Onde que tá? Sai, eu vou jogar, hein? Eu tô sentindo que você tá... O que que ela falou na minha cabeça? Nada. Sai, mãe. Ela que muda. Ai, mãe, peraí, papai. Eita, molhado aqui. Eu acabei. Para, para, Karol. Peraí. Gente, cadê as coisas? Nossa, a minha tá muito boa. Sai. Peraí, eu quero espuma de barbear. Tá aí, tá... Ai, pai, mãe, você tá me mexendo. Abaixa a mão, mãe. Abaixa a mão esquerda. Esquerda, direita, esquerda. É, aí, tá aí. Tu controla. Não sabe nem direita, esquerda. Peça o pote. Aí, Carol, aí, aí. Olha, Karolina, você entornou alguma coisa aqui. Eu acho que foi você. Foi você. Ué. Entornou dentro da minha bacia? Não. Carol, você usou a espuma toda? Não. Tá saindo ainda. Tá saindo. Não. Minha tá pronta. A minha bacinha. A minha também. Então, tira o pote. Deixa eu ver se tem alguma coisa no pote. Não, não tem. E vamos abrir e vamos ver agora a bagunça que tá isso aqui. Eu tô sentindo que tá saindo estrelinha. Será que tá saindo estrelinha? Não, né? Eu tô hidratando a minha. Tá ótima. É que a minha, eu quero que ela fique mais macia que a sua. Qual será que tá mais bonita? Eita, tá muito maneiro. Pelo meu, a produção, a minha, né? Nossa, a minha tá muito grande. A da Carol tá maior que isso. Olha, olha, a minha. Tá tudo muito bonito agora. Ei! Ficaram bem diferentes as duas. Sério? Ai, gente, eu tô muito curiosa pra ver. Pode abrir. Tira. Então vamos abrir, Carol? Tira. Vamos tirar os potes. Põe o pote embaixo, no chão. Põe o pote embaixo. É, bota aqui, bota o outro aqui, Carol. Bota aqui. Carolina vai quebrar meu pote. Então, vamos abrir. Um, dois, três. Um, dois, três e... Meu Deus! Meu Deus, a minha mão! Meu Deus, a minha mão! Mãe, meu cabelo, meu cabelo. Mãe, eu fiz a minha unha pra sair amanhã. Eu vou viajar, gente. Que que é isso? Meu Deus! Meu Deus, você está gerando coragem. Eu amei a minha. Nossa, a minha tá muito bonita. Olha isso. Nossa, que grande, Carol. Carol, olha a minha mão, Carolina. Eu vou viajar amanhã. Nossa, a minha tá muito boa. Gente, o que que é isso? Eu vou tentar fazer bolha. A gente tem que limpar isso aqui, Carol. Ficou muito roxo, muito. Da onde eu tirei isso? O roxo não é azul. Azul, é azul. Você colocou dois corantes na impressão? Eu coloquei um só. Ué, isso aqui é colorido. Ai, eu fiz bolha. Gente, eu preciso de um pano pra limpar aqui, amor, pra eu poder mexer com a minha. Ah, mas ela ficou bonita. O que não ficou bonito foi minha mão, né, gente? Ai, eu fiquei toda bonita. Olha aqui, você estava passando a mão em mim. Olha o que você fez comigo. Tem corante na sua testa. Olha isso aqui. Eu vou deixar a minha assim, olha isso. Nossa, eu tô arrasada com a minha mão azul desse jeito. Como eu vou viajar amanhã? Se isso não sair até amanhã. Como que eu vou chegar no hotel assim? Oi? Ai, eu vou assinar lá. Oi. Vamos achar que você é um esmolfe. Qual é aquele filme? Um esmolfe. Eu tô parecendo um esmolfe. Não, aquele filme Avatar. Avatar. Um avatar também. Gente... O esmolfe é mais claro. Esse filme é um esmolfe. Obrigada. Minha unha ficou preta também. Meu esmalte não era preto. É que couro. Era meio vinho. Basta vinho. Agora faz uma bolha aí, mãe. Mostra pelo menos que a sua ficou boa. Olha esse azul, Carolina. Olha esse amarelo. Olha o amarelo. Olha o amarelo. Uau. Gente, o nosso slime ficou melhor do que se a gente fizesse com os olhos abertos. Ficou muito legal. Eu acho que é muito bom isso. Ó, bota a mão. Ai, eu adorei. Eu amei o resultado. Olha isso. Uau. Não vou nem botar, porque minha mão tá azul, vai estragar. Mas olha, olha, Carol. Agora eu vou fazer. Olha isso. Dá espaço, dá espaço, dá espaço. Nossa. É nosso. Vamos fazer junto. Um, dois, três e... Calma aí. A sua tá maior, vai ficar maior. Eu ganhei. Olha como ela vai crescendo ainda. É. Por que ela ainda vai crescendo? Não sei. Uau. Gente, que legal. Shhh. Silêncio. Caralhinha. Aqui as suas estrelas. Uhum. Olha as estrelas. Você pegou a estrela mesmo. Uau. Uau. Muito legal. Ficou muito bonito, Carol. Olha, arrasamos hoje. Bate aqui. Não. Não sai. Para. Mãe, para, para. Para, amor. Eu não tô brincando. Para. Sai. Eu vou ficar azul. Madinha. Não sai, Carol. Não sai. Isso não vai sair da minha mão. Deus. Olha isso. Se a minha mão tiver azul, no dia que eu estiver viajando, eu vou postar uma foto. Para vocês. Aliás, eu vou postar uma foto lá no meu Instagram. Como vai estar a minha mão amanhã, que eu vou estar viajando. Então, vocês vão lá. No Ellen. Vou deixar aqui. Ellen OFC. Teixeira. Verdade. Vou deixar aqui para vocês. Ellen Teixeira OFC. Para vocês verem o estado da minha mão, eu indo viajar. Combinado, Carol? Combinado. Devagar, porque ela é... Ela tem que trabalhar com calma. Vai. Vai esticando. Olha. Ah, não. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Mãe, para. Para ela no três. Gente, junto comigo. Um, dois. Ah, é no dois? Porque eu saiba que você conta até três. Uau. Então, gente, coloque aqui nos comentários qual você achou que ficou mais bonita. Até vergonha com essa mão. Gente, eu mereço, porque olha o estado da minha mão. Eu mereço. Olha o estado da minha moeba depois que a minha mãe mexeu nela. Qual vai ser o nome da sua? Vai ser... Ariana. A minha vai ser... Blue. Nossa. Não sei por quê. Não, a minha vai ser Estela. Ou então a minha vai ser Star, porque ela tem um monte de estrelinhas. Não, bota Blue, que aí vai ficar o Winx. Winx. Então não dá uma das suas mãos. Deixa o nome poderoso. Vai. Porque juntos somos invencidas, Winx. Então, gente, a minha slime vai se chamar Blue. E se vocês acharam a Blue mais bonita de todas, coloque aqui nos comentários. Se vocês acharam... A minha vai se chamar Estela. E se vocês acharam a Estela mais bonita, coloque aqui nos comentários. É. Olha. Opa! Para. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. E não esqueçam de se inscrever no canal. Beijo, legues. Beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí, Carol, me dá... Oh, jogou a minha fa... Sai! Tchau! Tchau! Tchau.